Olá meu povo, começando mais um vídeo, eu estou aqui em Tamandaré, litoral sul do estado de Pernambuco hoje que é dia 6 de janeiro de 2023, eu vou passar primeiro aqui no centro de Tamandaré mostrar aí para vocês onde fica um restaurante muito bacana e depois eu vou em direção a praia mostrar a movimentação na tarde dessa sexta-feira, então segue o vídeo aí meu povo se você gostar não esquece do like, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito, desde já agradeço a todos então vamos seguir em direção ao centro de Tamandaré, na verdade já estamos indo no centro aqui vamos pegar a veida principal ali na frente, onde tem a maior quantidade de lojas se você segue direto aqui, você vai sair na praia de Tamandaré, eu vou pegar à esquerda vestamento aí para passar no meio das lojas, mostrar onde fica um restaurante bacana aqui que é a esquina do chefe ali na frente vem um ônibus que faz a linha aí Tamandaré-Palmares, passa em Barreiros e aqui vocês vão vendo aí as lojas do centro de Tamandaré vou dar uma pausa aqui para corrigir o telefone e a gente continua então meu povo vocês vão vendo aí o centro da cidade, estou aqui é um pouco depois da hora do almoço não estranho, o centro de Tamandaré é assim mesmo, não tem muitas pessoas já filmei outras vezes aqui, já mostrei durante a noite até que é bem movimentado aqui, porque tem alguns restaurantes, tem café e tal então o pessoal vem comer aquela pizza saborosa inclusive a esquina do chefe tem janta regional, tem pizza tem sanduíche eu tenho um vídeo aqui de Tamandaré onde eu fiz o dia e a noite para você que não viu ainda, está aqui no canal, se você não encontrar me impede aí o link que eu te passo nos comentários ali desse lado fica a feira livre de Tamandaré naquela parte coberta ali e tem alguns supermercados bacanas como esse por exemplo depósito de bebidas é o que não falta aqui no centro da cidade em Tamandaré tem muitas casas para alugar para a temporada, eu fiz um vídeo aí mostrando então se você procura casas para alugar por aqui só dá uma conferida aí do nosso vídeo além daquele ônibus que eu falei para quem quer vir de ônibus para cá que vem de Palmares, tem outra linha que sai daqui para Recife e tem uma linha também que faz Tamandaré e Ribeirão que é uma cidade aqui próxima essas linhas que atendem aí no Ribeirão, Tamandaré Palmares e Tamandaré traz muitas pessoas da região da Mata Sul do Estado e da região do Agreste do Estado tem muita gente frequentar aqui as praias da cidade então eu vou continuar aqui pelo centro um pouquinho e depois a gente vai mostrar aí as praias para vocês ver como é que está a movimentação aí nesse dia 6 tem bastante restaurante, ali tem almoço de 15 reais eu quero mostrar ali o Esquina do Chef porque eu conheço sei que a comida é boa tem self-service, tem pratos à la carte você quer comer aquela peixada deliciosa por um preço maravilhoso então eu vou levar vocês até ali e mostrar onde é que fica o Esquina do Chef logo depois a gente vai lá na praia não sai do vídeo hein vocês conhecerem aí, você que não conhece as praias de Tamandaré você que conhece vai matando saudades você que gosta de ver movimentação vai ver aqui nesse vídeo só acompanha aí que a gente já já estaremos na praia aqui fica um café capim bambu aqui tem todos os acessórios aí para o seu churrasco além das carnes é claro aqui ó, mais um café tem bastante lojas também de variedade moda praia também e o Esquina do Chef fica bem aqui ó pessoal em frente e a igreja de São Pedro lado esquerdo aqui da avenida fica o restaurante Esquina do Chef eles tem delivery e aí ó pessoal vocês vão vendo o cardápio do restaurante Esquina do Chef dá uma pausa para uma melhor leitura são preços bacanas aqui também tem o self-service que custa aí 18 reais self-service sem balança com duas opções de carne então é muito bacana aqui o Esquina do Chef funcionar durante a noite o centro de Tamandaré é muito movimentado à noite pessoal então é o contrário durante o dia então vale a pena você vir aqui no Esquina do Chef então não necessariamente você precisa vir aqui onde você estiver aí da sua pousada do seu hotel aqui em Tamandaré e Carneiros eles vão fazer a entrega aí pra vocês a taxa da entrega é bem pequena uma comida deliciosa muito boa comida daí pessoal então fica a dica pra vocês eu segui só mais um pouquinho aqui daí eu dou uma pausa e a gente já volta da praia tá vendo que eu falei ali no começo do vídeo vocês passando direto ali pela avenida que eu comecei já sai na praia de Tamandaré então só uma pausa e a gente já segue aí para a praia então meu povo cheguei aqui na primeira praia que eu quero mostrar a vocês que é a praia do Forte já quase na divisa aí com o Pontal do Lira são duas praias belíssimas aqui de Tamandaré desse lado aqui tem estrutura bastante estrutura para receber vocês então vocês vão vendo aí eu acho que essa é a área de Tamandaré que tem mais estrutura é aqui na praia do Forte tem muitas barratinhas, muitas mesas muitos guarda-sol aí para receber o turista o Marzão está com uma cor maravilhosa meu povo vocês já vão vendo aí como é que está esse dia incrível o sol é espetacular e é desse jeito aí vai vendo o tanto de estrutura que tem é uma maravilha para receber o turista a gente vai seguir aqui passando na praia do Pontal do Lira vocês já vão vendo a movimentação da praia depois vamos em direção aí à praia de Tamandaré e encerrar lá na praia das Campas você vai conhecendo Tamandaré você que não conhece tem praias incríveis meu povo a maré agora está alta, subindo mas a gente vai mostrar para vocês aí onde der para pedalar o pedalo onde não der vou empurrando a bike e vocês vão ficando atualizados aí sobre a região então antes de continuar vamos dar aí um panorama aqui na área para vocês verem aí vendo aí que azul incrível meu povo aí está o pé só aproveitando a praia como é sexta-feira está bem mais tranquilo se você ver no domingo aí tem bastante pessoas ali tem um espaço grande para ônibus então vem muita gente aqui no final de semana então muito bacana aqui só que tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o mar aqui é um pouquinho mais fundo mas dá para tomar um banho sossegado só é tomar cuidado não ir muito para dentro do mar então daqui eu vou seguir para a praia do Pontal do Lira aqui está impossível de pedalar está muito fofa vamos aqui para frente começar a praia do Pontal do Lira logo ali à esquerda tem uma pousada bacana é a Baía dos Coragens então logo ali à frente tem uma pousada bacana que eu já filmei em outro vídeo está logo aqui do lado esquerdo vamos seguindo por aqui já já estaremos ali na praia do Tamandaré também Praia das Campas esse mar de Tamandaré é muito bonito é incrível essa cor espetacular aqui da Tamandaré também tem as piscinhas naturais aqui faz parte também da Rapa Costa dos Coragens a mesma área de proteção lá de Maragogi a pousada fica bem aqui ficando uma localização bem privilegiada só vem da cor dessa água meu povo incrível demais quanto mais a gente vai seguindo pra frente mais o mar vai ficando rasinho quanto de ter a Recife bem próximos aqui da praia inclusive lá na Praia das Campas você consegue acessar piscinas naturais sem a necessidade de embarcação porque elas ficam muito próximas aí da praia eu mostrei um vídeo específico filmei até os peixinhos pra vocês Tamandaré incrível demais fica bem aqui pertinho de Maragogi ao norte de Maragogi Maragogi até aqui do centro de Maragogi dá cerca de uns 50 km em média então não é distante se você tá nas praias que ficam mais ao norte de Maragogi mais perto ainda pra chegar em Tamandaré vocês podem se hospedar já por aqui aqui tem pousadas bacanas tem pousadas aí com preço bem em conta só dar uma pesquisada legal claro que não vai ser pé na areia mas tem pousadas bacanas aqui com preço bem em conta até nessa outra temporada agora e essa praia que a gente tá passando que é Pontal do Lira ela é bem curtinha tem uns 650 metros só e aí já começa a Praia de Tamandaré Praia de Tamandaré também tem muita estrutura de barracas, bares, quiosques é outra praia aí que tem uma estrutura bacana pra receber você a gente vai passar lá também pra mostrar aqui a gente vai terminar ali na frente a Praia de Pontal do Lira aqui é um pontal vou mostrar até a visão lá pra trás pra vocês verem esse é o ponto de estar em Pontal que é uma visão privilegiada lá na frente fica a Praia de Boca da Barra e no finalzinho fica a divisa com o município de Barreiros Praia de Mamucabinhas lá na pontinha na pontinha já é Barreiros termina aí o município de Tamandaré e vamos seguir né vamos passar ali na Praia de Tamandaré vocês vão ver a movimentação a gente consegue ver que a movimentação tá maior aqui do que ali em Pontal do Lira quer dizer ali na Praia do Forte eu vou fazer Tamandaré e depois eu sigo em direção às campas não tá dando pra pedalar aqui pode ser que o vídeo fique um pouquinho grande mas vocês ficam atualizados aí e como tá a movimentação pra vocês terem a visão que eu tô tendo aqui vou dar um zoom porque a câmera ela sempre engana né você acha que tem menos pessoas deixa eu dar um zoom pra vocês percebem então quando a gente dá um zoom é que a gente consegue ver a quantidade de pessoas realmente né aqui a câmera tá pegando aí como se fosse o nosso olho humano a gente consegue ver tanto amplo quanto assim já a câmera não aí tem que dar um zoom vocês conseguem ver aí ó bem movimentado hein muitas pessoas então vamos continuar a nossa caminhada aqui pela praia vamos passar no meio de todo mundo aí é claro dá uma adiantadazinha porque se a maré a maré vai subindo aí daqui a pouco eu tô sem espaço pra andar por aqui se eu for um pouquinho mais pra cima eu fico muito inclinado pra andar você vai fazendo aí esse passeio virtual comigo fico muito feliz aí de estar apresentando a minha região aí pra vocês Toral Sul de Pernambuco é aonde eu moro embora muita gente ache que eu sou de Maragogi né mas não sou de Barreiros eu sou aqui de Pernambuco sou pernambucano como Maragogi é perto eu acho que são as praias que a gente mais mostra são as de Maragogi então vamos seguindo aí imagens aqui da praia de Samandaré na verdade eu acho que esse trecho aqui ainda não saímos de Pontal do Lira ainda é um pouquinho mais na frente ali onde tem a divisa aí das duas praias ainda não saímos de Pontal do Lira vamos chegar em Tamandaré agora aí na frente aqui é igual Maragogi pessoal Maragogi tem é o nome do município né e tem uma praia também com esse nome Tamandaré é a mesma coisa Tamandaré é o município e tem uma das praias aqui do município que se chama Tamandaré que é essa próxima aí na frente e vocês vão ver ela agora comigo na frente tem uns quiosques que eu já mostrei algumas vezes já mostrei os cardápios então acredito que seja nesse riozinho aqui a divisa de Pontal do Lira com a praia de Tamandaré não é fácil filmar as praias com a maré alta quando você está de bicicleta não é nada fácil se estivesse sem a bike aqui era bom demais mas não tem nem onde eu deixar por aqui tem que ir empurrando ela mais uma vez pedindo o like de vocês aí dá muito trabalho a gente vê por exemplo se a gente tem um vídeo aí de 5 mil visualizações nem mil pessoas deixam o like tem um trabalho imenso pra fazer os vídeos o like é tão fácil de deixar e a maioria das pessoas nem deixam também não se inscreve o Youtube tem um gráfico que mostra pra nós onde mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos do canal então peço a vocês aí se puderem se inscrever não custa nada a gente tá um trabalho danado trazer indicações trazer dicas e mostrar como é os lugares o mínimo de detalhe então se inscreve aí ativa o sininho assim também vocês ficam por dentro somente quem quer viajar todos os anos pra cá aí fica atualizado de como tá desde a época da pandemia que a gente tá por aqui falando o que é que tava aberto o que é que não tava mostrando como é que tava as coisas trazendo informações então agradeço demais qualquer ajuda aí com like com comentário com inscrição e ajuda muito o canal pra gente continuar com os vídeos pra vocês então vou deixar vocês também agora alguns segundinhos ouvindo esse barulho gostoso da zona então meu povo vamos continuar aqui achei vocês ouvindo um pouquinho porque eu sei que quando eu falo aqui o microfone acaba comprimindo o barulho das ondas aí vocês não ouvem direito é um barulho tão gostoso a gente vê que o mar aqui da Mandaré é aquele mar mais limpo assim na questão visual sem muitas embarcações eu acho da hora isso aqui nas praias vocês tem também os vendedores ambulantes com milho, picolé e outras coisas então você que gosta de consumir bastante aí petiscos vocês que gostam daquele picolé geladinho é fácil encontrar aqui nas praias é fácil encontrar os quiosques tem bastante quiosques ao longo das praias então pode vir tranquilo que vai encontrar o Mandaré com essa água azul incrível uma temperatura maravilhosa se tivesse com a maré baixa aqui vocês iam ver melhor a sombra dos arrecifes de cima como é incrível mês de janeiro mês de férias e o pessoal aproveita mesmo aqui é o tesouro que Pernambuco tem aqui essas praias incríveis de norte a sul do estado são praias lindíssimas então o pessoal do estado inteiro e do Brasil inteiro na verdade vem visitar aqui o nosso Pernambuco vi um vídeo recente aí de Porto de Galinhas Porto de Galinhas tá fervendo é muita gente meu povo falo que Itamandaré não chega nem perto na questão da fama de Porto de Galinhas o pessoal conhece tanto Cardeiros aqui e não conhece as praias de Itamandaré são belíssimas aqui estou eu apresentando esse lugar incrível pra vocês várias pessoas já vieram aqui através dos nossos vídeos gostaram demais e falam sempre o seguinte que vão voltar até agora não vi ninguém vir aqui Itamandaré e dizer que não ia repetir aqui é incrível demais meu povo a gente vê também muitas crianças tomando banho a maré tá alta agora sempre reforço pra vocês aí que tomem cuidado com suas crianças a gente tem um mar aqui que considerado com muitos mares aí de outras partes do país é um mar bem calmo mas tem que tomar cuidado criança é pequena não sabe nadar é baixinha então todo cuidado é pouco quando você está no horário da maré alta então sempre deixando o alerta aos pais aí pra não exagerar também no álcool e se esquecer dos seus filhos aí dentro do mar tem que tomar muito cuidado tem as boias ali pessoal alugam boias é outra coisa que tem que tomar cuidado também pra não ir muito pro fundo com essas boias depois não conseguir voltar mas vamos continuando aí a gente vai chegando na parte mais badalada da praia de Itamandaré agora pra vocês verem como é que está a movimentação nessa sexta-feira à tarde estamos passando aí das 13 horas deve ser umas 13 e 30 agora mais ou menos olhei ali atrás era 13 e 16 então aqui tem muita estrutura pelo que eu estou vendo está bem lotado aí ainda é horário de almoço passando das 13 horas ainda é horário do almoço o pessoal está almoçando agora então consequentemente vai ter mais pessoas nas mesas do que dentro da água pessoal seguindo aí mostrando pra vocês essa movimentação vendo que a gente tem vídeo específico de pousada a gente tem vídeo específico aí de preço de comida por isso que eu falo ativa o sininho e se inscreve no canal porque você não perde os vídeos não tem como eu passar todas as informações necessárias em um único vídeo então temos vários vídeos aí pra você ficar por dentro aqui de como é essa região igualmente em Maragogi você fazer o passeio pra piscina natural é bom você tá por dentro da tábua de maré então sempre verifica a tábua de maré antes de viajar se você quer fazer passeio pras piscinas naturais quanto mais baixo melhor aí vocês vão vendo a movimentação na praia de Itamandaré que já tem bastante quiosques muita gente aí tomando banho com o calorzão que tá então essa água bonita é um convite né você não resiste e vai querer entrar bastante boias pra alugar aqui muito bacana tá se situando sobre a água com certeza bem baratinho aí pra alugar lotado aí pessoal muita gente muita gente na praia de Itamandaré às vezes algumas pessoas querem fazer comparativo com praias como Copacabana Balneário Camborió aqui é uma cidade pequena interior de Pernambuco são praias que na maior parte do ano são praticamente vazias são praticamente vazias aí quando estão assim então pra nós aqui tá muito movimentado só a gente que mora aqui que conhece algumas pessoas querem fazer comparativo com praias de cidade grande não tem nada a ver ou com praias que são famosíssimas aí no mundo inteiro deixa eu diminuir aqui vamos continuar meu povo acabei de encontrar aqui o pessoal inscrito do canal lá de São Paulo estão aproveitando aqui Itamandaré agradeço demais aí carinho do pessoal e é sempre bom encontrar vocês que são inscritos aqui nas praias é uma maravilha encontro aqui nas praias enquanto na rodovia também o pessoal me reconhece é bom demais então meu povo se vocês me encontrarem na praia não tenho vergonha pode me chamar pode falar comigo só gritar meu nome que eu já vou anotar você é sempre um prazer e satisfação estar conhecendo os inscritos aqui do canal e vamos seguindo meu povo vocês vão vendo também como é a praia Itamandaré na maré alta que é difícil eu filmar na maré alta principalmente esse trecho aqui na frente vou fazer um trabalho um trabalho imenso pra passar porque as cadeiras já estão praticamente dentro da água tem que levantar a bike mas faz parte lotada a praia tá lotada praticamente nem uma cadeira vazia e aqui eu suspendo a bike pra passar é desse jeito aí meu povo vocês vão vendo a praia Itamandaré já estaremos aí na praia das campas também fazer um pedacinho dela ali pra vocês verem picolé sorvete caicó e a luta é grande eu fico tudo olhando com a bike suspensa aqui esse molhar já era estraga aqui os meus raios que são de aço aqui a gente já vai chegando no final dos quiosques esses quiosques sempre tem aí os chuveirões você tira água salgada do corpo o preço é maravilhoso nesses quiosques comparado aí outras praias eu acho um preço bacana bacana das praias daqui que você acha de tudo pra vender até bolo de rodo que o povo vende na praia tem de tudo meu povo falo isso porque eu já vi algumas pessoas preocupadas será que eu vou encontrar estrutura ainda tamandaré mas tem muita estrutura e muitas coisas pra vender aí na beira da praia fazendo esses vídeos aí mostrando movimentação muita gente gosta de ver vídeos assim tá vendo aí passando no meio do povão são os praeiros a gente percebe aí como o litoral brasileiro é apreciado e a gente percebe também que o brasileiro ele gosta de mar assim com água quente água azul e aqui nessa região do nordeste é onde tem essa combinação perfeita de água cristalina quente com azul maravilhoso então são áreas aí que são bem procuradas desse tão extenso litoral brasileiro eu posso dizer com toda certeza que aqui estão as praias mais bonitas uma coisa que a gente não vê aqui pela praia aqui na Mandaré Maragogi São José que a gente não vê muito é salvar vidas portanto tem que tomar bastante cuidado porque o efetivo aí é pouco esse trecho aqui com a maré baixa cristalina cristalina a gente vai seguir em direção à Praia das Campas passar o riachinho aqui chegar na Praia das Campas vocês vão ver mais um pedacinho de uma praia belíssima de Itamandaré eu andando da pé aqui o vídeo pode ficar um pouquinho mais comprido nem sei quantos minutos vai dar mas vamos embora dia incrível pessoal muito bonito dia hoje aqui solzão como a brisa como a brisa está forte de frente então não está tão quente somente para eu que estou andando contra a direção do vento não está tão quente está bem confortável de andar aqui se a brisa tivesse parada com certeza estaria sofrendo com o calor mas como não está está uma maravilha o ventilador natural um grande abraço aí é o Axel Chinês eu acho que é assim o nome dele amigo da Espanha que sempre acompanha nossos vídeos um dia que eu encontrar você pessoalmente meu amigo ou você me conseguir mandar uma mensagem de áudio no Instagram eu vou conseguir soletrar seu nome direito perdão aí um abraço também aí para o Wallace Antunes não sei se o Wallace Antunes é dono da Praia de Antunes lá em em Maragogi mas é o sobrenome dele brincadeiras Wallace um grande abraço para você que não perde um vídeo aqui do canal muito obrigado pelo carinho meu amigo Jusimar Queiroz lá de Porto Velho e Rondônia estará por aqui dia 10 se Deus quiser para a gente estar juntos aí dando umas voltinhas por essas praias incríveis um grande abraço Jusimar seja bem-vindo vocês que estão vindo aqui para essa região esse mês de férias ou fevereiro sejam bem-vindos é uma honra ter vocês aqui pessoal que vem aí de todas as partes do Brasil aproveitar essas préias magníficas aqui tanto do litoral sul Pernambucano quanto do litoral norte Alagoas quando a gente está sempre filmando então aqui a Praia das Campas também está bem movimentada pessoal então meu povo vamos seguindo o vídeo aí com três mais inscritos aqui do canal dessa vez eles são aí de Garanhuns e as filhas de Piedade no Jabuatão dos Guararapes região de Recife e a gente vai continuando aí pela Praia das Campas está bem movimentada aí o pessoal monta bastante estrutura durante o o verão né no inverno essas estruturas aqui praticamente não existem eu tenho vídeos aqui do inverno onde a praia é deserta pessoal deserta mesmo digamos assim que a maior parte das praias de Tamandaré só funcionam aí durante o verão né por enquanto mas ao longo dos anos aí que for ganhando fama com certeza o pessoal vai começar a vir aqui para as praias durante o ano todo Tamandaré tem uma estrutura de pousadas aí muito bacana lembrando que Carneiros também é Tamandaré famosa igrejinha dos Carneiros tem a Igreja das Campas ali na frente também eu vou passar nela a gente aproveita para filmar o mês de janeiro aí para vocês por conta da grande movimentação pessoal que ama essas praias aqui do Nordeste muita gente ainda não conhece falo isso por conta dos comentários que recebo o pessoal vai conhecendo através dos nossos vídeos turismo aqui é muito a questão da divulgação é muito polarizada em Porto de Galinhas e Maragogi e Carneiros e essas praias aqui acaba que não tem tanta divulgação assim a gente chega em Porto de Galinhas por exemplo não tem a maior quantidade de turistas aqui da região e o pessoal e o pessoal oferece passeios para Maragogi para Carneiro para Ilha de Santo Aleixo mas eu não vejo mas eu não vejo ninguém oferecendo passeios aqui para as praias de Itamandré que são praias incríveis águas quentes azuis bonitas demais pessoal estrutura muito boa para receber o turista só pra ser de divulgação então tem vários pontos bacanas aqui para quem acompanha o canal todo dia conhece isso aqui com uma palma de sua mão mas para você que é novo acompanha o canal para você conhecer essas praias incríveis pouco pouco divulgadas aí estamos ao sul da Praia dos Carneiros bem pertinho dos Carneiros até aqui meu povo lá na frente no pontal ali já é Carneiros e muita gente lá nos Carneiros não conhece esse espetáculo aqui de praia que é a Praia das Campas se vocês puderem conferir o nosso vídeo aí de algumas semanas atrás com esse mar aí bem baixinho a Recife os peixes nas piscinhas naturais como eu falei lá atrás sem precisar de lancha a pé mesmo você chega nas piscinhas naturais são bem próximas se você puder conferir eu agradeço demais aí você vai estar conhecendo um trecho magnífico aqui desse litoral sul do Pernambuco então vamos só seguindo aí eu vou até ali a área do resort Bahia Branca onde eu vou encerrar o vídeo como é que a maré deixa eu chegar lá cada vez menor a faixa de areia temos algumas nuvens aí agora na frente do sol eu acho que pelo que eu tô vendo aqui não vai dar pra chegar no Bahia Branca pessoal tem muita gente ali pra frente mas a gente vai tentar o Bahia Branca fica na próxima curva da praia e agora passou uma nuvem na frente do sol vou dar uma clareada no vídeo senão fica tudo escuro o pessoal vai ter a embarcação da água eles usam um trator que tem força não atola pra puxar as lanchas tem uma marina logo desse lado aqui segue aí esse passeio comigo pessoal pela praia das campas se chegar aqui na frente que eu vou dar um zoom pra vocês verem a movimentação como eu falei dependendo do ângulo da câmera que eu tô usando aqui acaba que dá uma maquiada aí na movimentação aparenta ter menos pessoas mas no zoom vocês conseguem ver o que o olho humano vê então deixa eu dar o zoom aqui que vocês vão perceber então vamos vendo aí como tá esse trecho aí da praia das campas muita gente meu povo é só aproveitando olha só e vamos dar continuidade ao vídeo aí vamos tentar chegar lá no Bahia Branca ali na frente tá a igreja de São Pedro uma igreja belíssima que fica aqui as margens da praia das campas muito bonita muita gente só conhece a dos carneiros mas tem aí também a igreja de São Pedro muita gente tomando esse banho maravilhoso eu só com vontade de tomar banho aqui também mas vamos continuar a filmagem ser sincero com vocês eu gosto de uma banha acompanhada não gosto muito de uma banha sozinha aqui em campas tem muitas casas aí de alto padrão a beira-mar o pessoal vem passar aí o verão aqui na nas praias tem suas casas aí de verandeio durante as férias tanto de julho quanto de de janeiro o pessoal vem aproveitar aí o picolé caicó o cabo é até legalzinho ele desligou o sonzinho do caicó enquanto passou por mim que eu tava gravando tá vendo como tem pessoas educadas como ele achou que ia atrapalhar a gravação ele desativou o som do carrinho vamos só continuar meu povo vamos passar agora aqui em frente a igreja das campas a criança tá jogando esqueci o nome do esporte ali que é com raquete e a bolinha acho que é tênis então quase bati aqui no celular a bolinha estrutura aqui fica praticamente dentro da água né pra você que gosta aqui vamos passando em frente a igreja de São Pedro vou mostrar pra vocês vou ter que diminuir o zoom daqui eu não vou conseguir mostrar não então essa é a igreja de São Pedro fica aqui na Praia das Campas essa é a igreja belíssima também pra vocês que não conhecem muita gente só acha muita gente acha que só tem a de lá da Praia dos Carneiros mas tem também essa daí que é a de São Pedro e a gente vai dar continuidade ao vídeo seguindo aqui pela Praia das Campas então meu povo deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando dessas praias de Itamandaré se você já visitou também fala aí pra nós o que é que você achou sempre bom ter seu feedback que tem aluguel de lanchas nessa marina aí tá bem movimentado hein meu povo bem movimentado já faz uns 10 dias que eu não gravo o Itamandaré finalzinho do ano passado que eu fiz o último vídeo e aqui a gente tá de novo mostrando a movimentação esse trecho aqui a gente tem uns quiosques mas também tem muita gente aqui das casas de veraneio como eu falei pra vocês muita gente vocês vão vendo as casas aí agora escureceu de novo então clareando o vídeo um pouquinho vocês vão vendo aí as casas e esse pessoal que fica mais por aqui mais dessas casas aí outra coisa também não só dessas casas beira-mar casas que ficam algumas quadras pra trás também eles vêm aqui na praia pode trazer guarda-sol pode trazer armar tenda e ficar por aí tem muita casa pra alugar eu fiz o vídeo como eu já falei fiz o vídeo mostrando aí no canal o pessoal sempre gosta de ver eu entrei muito contato de casa muito contato pra quem quer ficar por aqui nessa época alugar casa por temporada uma coisa interessante que eu nunca perguntei a vocês mas gostaria de saber também sei que nem todo mundo que acompanha o vídeo até o final mas vocês que estão assistindo até essa altura aqui qual é o prato que vocês gostam mais de comer na praia se é realmente como eu penso se é o peixe ou se tem outros pratos aí que vocês gostam demais como camarão ou outro tipo de comida porque na minha cabeça eu acho que a maioria das pessoas que estão na praia gostam de comer peixe ou o peixe é outro fruto do mal estão deixando nos comentários aí eu já vou ficar sabendo tirando essa dúvida mas a gente está chegando no Bahia Branca pessoal logo ali na frente esse vídeo deve ficar grande aí como eu vou dando pausa eu vou cortando não sei quantos minutos já filmei mais uma vez vou dar o zoom aqui vocês vão vendo aí o tanto de gente aqui na praia das campas lá no horizonte está Carneiros a maravilhosa praia dos Carneiros uns acham maravilhosa outros dizem que não acha graça eu acho maravilhosa para o gosto ao gosto de cada um o bom é que temos muitas praias dezenas de praias a pessoa não gosta de uma vai gostar de outra o trabalho o trabalho filmar assim na Maré Alta faz parte vamos prosseguindo pessoal estamos quase no final do vídeo as caixinhas de som viraram moda nas praias o pessoal passou com uma tão grande ali que são duas pessoas para carregar o bom da área de quiosques é que o pessoal sempre recolhe o lixo vocês vão vendo aí na areia a gente não vai vendo a gente vê muito esse outro aqui o malé são brinquedos da criançada o menino fica brincando e acaba levando os brinquedos que também pode ser um risco para a vida marinha também tartarugas mas o bacana aqui da praia das campas é que é uma praia limpa vocês vão vendo aí se no quiosque alguém jogar lixo no chão depois o pessoal do quiosque recolhe mantendo a praia limpa então já estamos chegando aqui na frente pessoal na área do Bahia Branca então tem um acesso público que eu vou sair da praia vai ser onde eu vou terminar esse vídeo acabei falando do lixo mas aqui na frente tem lixo falei cedo demais tem esse barco afundado aqui está apertado para passar vamos passar aqui tem o quiosque pé da amêndoa aqui tem o quiosque muito bacana logo depois de ler que vai ficar o resort Bahia Branca onde nós já vamos passar minha bicicletinha não agradece passar numa maré dessa não bichinha enferruja tudo que é de ferro nela logo está do quiosque meu porra olha aí muita gente vamos só chegar até aqui na frente para terminar esse vídeo vocês não sabem da dificuldade que eu estou passando aqui com essa bicicleta para fazer esse vídeo se eu soubesse teria vindo mais cedo com a maré mais baixa faixa de aria quase zero é difícil se tivesse sem a bike seria tão fácil chegar ali na frente eu vou logo dar um banho na roda para tirar essa água salgada e aqui pessoal aqui é o resort o resort Bahia Branca vocês que vão se hospedar nesse resort já sabem como é a parte da frente aqui mas não deu para ver muita coisa já que tem muita gente na frente mas já mostrei esse vídeo toda vez que eu passo aqui na frente eu mostro porque é um custo-benefício muito bom para quem vem aqui para Tamandaré eu não vou seguir mais para frente pessoal o vídeo já está muito grande mas a pré está lotada lá para frente eu vou só mostrar aqui no zoom para você ter noção olha lá o tanto de gente que tem lá para frente ali para frente já começa a pré dos carneiros está desse jeito aí então vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado aí pelo carinho de todos Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo meu povo desculpem aí os erros de câmera agora no final aqui é que está meio difícil controlar o zoom e lá para frente eu não vou continuar aí se não o vídeo vai ficar muito longo mas está desse jeito muita gente na praia meu povo muita gente mesmo então é isso aí até o próximo valeu o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto